Essa moda aqui pros meus amigos Meu grande amigo Alan aí presente A gente tá tomando já um liso de uísque ou marula E pro povo do Face aí, mais ou menos assim De pau e bolinha Fala o que passou Disse e acabou Mas dentro de mim Nada mudou Fala o que esqueci Não é bem assim Tem muito de nós Aqui dentro de mim Fala o que passou Disse e acabou Mas dentro de mim Nada mudou Fala o que esqueci Não é bem assim Tem muito de nós Aqui dentro de mim Segue a vida com outro Pensando em mim Sigo com outra na vida Pensando em ti Saiba que eu te quero Eu morro de saudade Sem você aqui Sem você aqui Eu morro de saudade Sem você aqui Eu morro de saudade Sem você aqui Não dormo mais Perdi minha paz Depois que fiquei sem você A solidão Que vive em mim Querendo e não te querer O que é que eu sou Sem você Nada, nada, nada Sem você O que é que eu sou Nada, nada, nada E o que é que eu sou sem você? Nada, nada, nada Sem você o que é que eu sou? Nada, nada, nada